Alô galera do fogão, estou aqui na minha casa, aqui ó, quantas fotos do nosso glorioso Botafogo, está aqui, fogão, tem mais aqui, só dá fogão aqui ó, só dá fogão, cheio de Botafogo, tá vendo? Muito legal, isso aqui é um quarto que eu tenho com minhas fotos, né? Eu queria parabenizar a galera da rádio botafogo.com.br por esse site maravilhoso falando do nosso glorioso Botafogo, parabéns Emílio, parabéns ao nosso querido e amigo André, por todos vocês que fazem parte da rádio Botafogo, ficou maravilhoso cara, muitas notícias boas, então você que é botafoguense, tem até um comentário meu lá, tem lá um vídeo muito legal que a gente fez na inauguração lá do muro, ficou maravilhoso, feliz da vida, emocionei muito, muito legal, tá bom galera? Então não deixa de participar, não deixa de clicar lá no rádio botafogo.com.br, excelente site para o nosso glorioso fogão, beleza? Um abraço para vocês, Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês da rádio Botafogo e abençoe o nosso glorioso fogão. Um abraço a todos, beijo no coração de vocês.